Esta mulher enfrentou décadas de traições e até agressões do marido. Diante de tanto sofrimento, se tornou alcoólatra. Há seis meses, criou coragem e saiu de casa para um tratamento, mas espera voltar. No entanto, garante que se for agredida novamente, vai procurar a justiça para pedir o divórcio. Pretendi voltar para minha casa e eu pretendo terminar a moção de vida com ele. Mas espera que nunca possa acontecer. Porque se acontecer, eu tenho o meu direito de procurar a justiça. Já esta outra vítima de violência doméstica vivia em união estável. Mas o que construiu durante 16 anos ficou com o ex-companheiro. Hoje luta por uma separação justa. Tudo que nós construímos eu não tive direito a nada. Hoje eu estou sem casa. Ele destruiu sua vida. Meus sonhos. A lei 13.894, publicada no Diário Oficial da União no último dia 30, foi criada com o objetivo de garantir a assistência judiciária para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em processo de separação, pedido, anulação ou dissolução de união estável. Ao Ministério Público, cabe a intervenção nestes casos ao estabelecer a prioridade de tramitação dos processos de separação judicial. Existe uma predisposição maior para que as pessoas, principalmente as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tenham, digamos, uma certa prioridade em relação à assistência judiciária. Porque ela tanto diz que a autoridade policial deverá informar a vítima sobre a questão dos direitos de encaminhamento à assistência judiciária para fins de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, mas também, inclusive, diz que a autoridade judicial encaminhará a vítima para esse serviço. Esta advogada esclarece que a lei garante o direito à assistência jurídica às mulheres, mas elas devem comprovar a vulnerabilidade social e financeira para ter o direito. Cabe ressaltar que a lei de assistência judiciária continua a mesma, não houve alteração. Então, vai depender do caso. Se a vítima de violência doméstica não tiver recursos de contratar um advogado particular, ou seja, ela é pobre na forma da lei, qualquer pagamento nesse sentido vai ocasionar um prejuízo no seu sustento ou da sua família. Então, incumbe ao juiz que recebe aquele pedido de medida protetiva encaminhar ela à assistência judiciária para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis. As estatísticas mostram que muitas mulheres precisam dessa ajuda. Só aqui na Delegacia da Mulher, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.293 boletins de ocorrência de mulheres denunciando os companheiros de agressão. Muitas dessas vítimas são encaminhadas para a rede de proteção à mulher. A Secretaria de Políticas para as Mulheres realizou 268 atendimentos até outubro deste ano, 20 a mais que durante todo o ano passado. Para a gerente de enfrentamento à violência contra a mulher, outros dispositivos já aprovados alteraram a Lei Maria da Penha, mas precisam muitas vezes saírem do papel. E é um incentivo também, porque há determinadas ações, por exemplo, a ação de divórcio, quando ela precisa chegar no Poder Judiciário mesmo, porque a gente sabe que tem alguns casos quando não há nenhum tipo de litígio, que o desse divórcio poderia ser feito em cartório, em algumas determinadas situações. Mas em outros casos vai chegar ao Poder Judiciário.